Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária sobre o CTN. Aqui o professor Luiz Miranda, com o objetivo e o compromisso de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Questão da banca ADM e TEC para a Prefeitura de Flores, em Pernambuco. Cargo fiscal tributos ano 2021 foi o concurso. Análises afirmativas a seguir. Temos duas assertivas. Depois temos aqui, marca a alternativa correta. Portanto, uma questão positiva misturada com o fator de julgamento. Temos que julgar essas duas assertivas e depois encontrar a opção certa aqui embaixo. Beleza? Então vamos à assertiva 1. Nos temos o artigo 10 da Lei 5.1.7266, que é o CTN, É vedada a união instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que importe distinção ou preferência em favor de determinado estado ou município. Parece certo, né? Parece e está certo. É vedada a união instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que importe distinção ou preferência em favor de determinado estado ou município. Beleza? Se a 1 está correta, a gente pode eliminar a letra C e a letra D. Beleza? Item 2. É vedada ao município instituir tributo sem lei que o estabeleça. Correto? Correto. É vedada a união, estados, distrito federal e municípios instituir ou majorar tributo sem lei que o estabeleça. Ressalvado contra a majoração disposto no artigo 21, 26, 65. Portanto, a assertiva 2 está correta. Confirma que a B está errada e o gabarito é a nossa letra A de abelha. Espero que você tenha entendido e acertado. Se ficou qualquer dúvida, por favor, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Fortíssimo abraço. Até o próximo vídeo. Valeu por estar até o final. Tchau. 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 Tchau.